E aqui em Cachoeiro, os profissionais da educação já começaram a receber novos notebooks. São mais de 2 mil equipamentos entregues. A Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria Municipal de Educação, iniciou a entrega de notebooks aos professores da Rede Municipal de Ensino. Os equipamentos tecnológicos hoje estão em evidência. Nós percebemos lá na pandemia, quando a pandemia estava no auge, a necessidade desses profissionais terem um equipamento de qualidade, um equipamento a seu favor, um equipamento que pudesse ajudá-los nos planejamentos, na preparação das aulas, para assistir os vídeos. E a gente percebeu que, às vezes, a maioria não tinha esse equipamento. Então, foi uma decisão do nosso prefeito Vitor Coelho de comprar, então fazer essa aquisição desses aparelhos tecnológicos para que eles fossem do professor. A iniciativa contempla os profissionais efetivos e os temporários. O equipamento vai ser um importante recurso tecnológico para desenvolvimento de atividades pedagógicas e preparação das aulas. Vai ser muito importante para ser utilizado como recurso, durante os meus planejamentos, buscando mais pesquisas para enriquecer o planejamento, para estar trabalhando nas aulas, aprimorando o aprendizado das crianças. É um momento, assim, de muita emoção que a gente sente, né? E vai auxiliar no planejamento, nas formações, porque hoje, mais do que nunca, a tecnologia em suas diferentes formas. Ela ganhou espaço em todo lugar e a escola não ficou diferente, né? Então, assim, recebendo esse notebook, nós percebemos uma valorização também ao nosso trabalho, que enriquece a construção do aprendizado da criança, o nosso aprendizado enquanto professor. O investimento na compra dos computadores passa de 10 milhões de reais e está alinhado com o Plano Municipal de Educação. A secretária destaca porque a modernização das aulas das escolas municipais é importante. A gente entende que não tem como a gente não priorizar a educação. A gente precisa priorizar a educação, a gente precisa fazer com que esses alunos, eles tenham não só uma educação, mas uma educação de qualidade com todo a seu dispor, toda a tecnologia possível também de qualidade. Mais de 2 mil computadores serão entregues aos profissionais da educação. Destes, 59 entregas acontecem durante a solenidade. Livros cubos, como este aqui, de língua portuguesa e matemática, também serão disponibilizados para os alunos conseguirem aprender na prática dentro das escolas municipais aqui de Cachoeiro. Para os profissionais, um incentivo maior de trabalhar, de condição de trabalho, de aprimoramento do seu ensino, da parte pedagógica e para os alunos um enriquecimento maior para a gente melhorar o nosso IDEB local aqui também e mostrar que educação é prioridade na nossa gestão. Isso que a gente quer, melhorar cada vez mais a educação dos nossos alunos para que eles tenham uma qualidade de educação cada vez melhor, sejam cidadãos de bem e que Cachoeiro continue sendo referência aqui no subestado. Além dos notebooks, a prefeitura também entregou livros cubos aos gestores das escolas municipais. A ferramenta de ensino é voltada para os alunos do pré e do terceiro ano do ensino fundamental. Isso tudo é fruto de mais investimentos na educação das crianças. Educação sempre é prioridade na nossa gestão e nós estamos cada vez mais investindo em diversas áreas da educação e agora fazendo uma entrega de notebooks para os professores, tanto os efetivos quanto os professores de DTs e também dos Chromebooks para os alunos. À medida que vai chegando o material, a gente vai fazendo essa entrega. Serão Chromebooks para todas as nossas escolas e também notebooks para todos os nossos professores. investimentos de quase 10 milhões de reais na educação, porque a gente acredita que a educação é a mola que vai mudar a nossa sociedade. Pois é, né, Cláudio? Esses equipamentos vão agilizar e modernizar ainda mais o trabalho dos profissionais de educação. Bem, voltamos aos estúdios com você. E aí E aí E aí Obrigado.